Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Como eu sempre digo, dia de Libertadores é dia de deixar a corneta de lado, dia de deixar qualquer crítica de lado, energias negativas pra lá, ó, sai, sai, toma banho de arruda, banho de sal grosso, porque dia de Libertadores sempre é mais especial, dia de Libertadores sempre é mais legal de se viver, né? As famosas noites sul-americanas, quantas noites sul-americanas o Atlético já nos proporcionou que foram incríveis, então, jogo contra o The Strongest, jogo difícil, jogo na altitude, sempre é um agravante muito significativo ali, né? Uma das poucas competições do mundo que tem fatores geográficos interferindo, então, vamos pensar, o Atlético com alguns desfalques importantes, outros desfalques que eram rotineiramente desfalques, né? Estão voltando ao time principal, então, a gente vai ter alguma dificuldade em montar esse time hoje, mano, e já comenta aqui embaixo, cara, deixa o like, se inscreve no canal e comenta. Qual time você entraria em campo? Você optaria por três zagueiros, como o Carilli deixou entender, você iria com apenas dois zagueiros, então, quero saber a opinião de vocês, mandar um abraço pra todos os patrocinadores da KTO, onde a gente tem um código lá, três pontos, e eu já digo, é jogo pra botar mais de um gol. Um e meio, dois e meio ali, mais que eu tô achando que vai dar bom, essa situação aqui de um jogo de bastante gol por parte do Atlético. Ah, Thiago, mas o Atlético com o Fargo hoje vai fazer, mandar um abraço pra United Gym, que é a academia que fica no bairro de Água Verde, Evolução Pisos, e também pro meu guru Arnovac, beleza? Então, é o seguinte, vambora. Vambora, 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 vambora. Vê a lista de relacionados, primeiro de tudo, né? O Atlético tá indo com alguns, vários desfalques, mano. Vou tentar lembrar todo mundo de cabeça. Pablo, Pablo Siles, Léo Cittadini, Marlos e Pedro Henrique. Beleza, lembrei todo mundo aqui, agora vamos ler a lista. Um, o lateral, zagueiro, volante, multifuncional, Abner, sabe? Anderson e Bento, os goleiros, né? O Brian Garcia, lembrando que Libertadores não tem essa história de limite de estrangeiro, pode ir quantos você quiser, tanto que o Canóbio já tem aqui embaixo. Christian Coelho, mais um gringo, Terence, mais um gringo. E a primeira grande surpresa, né? Confesso que eu não imaginei que ia ser tão cedo essa presença do Dedé entre os relacionados. Achei que ia demorar mais um pouco, mas os relatos que a gente escuta aqui vêm treinando razoavelmente bem. É um Dedé que eu acho que ele tem um ponto importante até de ser relacionado nesse momento de oscilação por parte do Atlético. É um Dedé que é um líder, né? É um cara importantíssimo ali no vestiário. Então, até mesmo pra fazer um discurso ali pros jogadores, pra botar uma moral nos jogadores, é importante você ter mais referências. É um Atlético que perde suas principais referências e o Dedé, ele vem pra suprir alguma dessas lacunas deixadas por Santos e Nicão. Aí você tem o Eric, o Hugo Moura voltando também a ser relacionado. Léo Link, mais um goleiro. Lucas Fasson, Lucas Halter, zagueiros, né? A gente com alguns desfalques na zaga. Nossa zaga principal, Thiago Eliano e Pedro Henrique não vai pro jogo. Marcelo, Cirino, Matheus, Felipe, Matheus Hernandes, Nico Hernandes, Orelluela, Pedrinho, Pedro Rocha, Romulo, Vitinho e Vitor Bueno. Vão me perguntar, Thiago, mas cadê o Vitor Roque? Vitor Roque não pode jogar Libertadores quando foi contratado. A fase de inscrição já tinha acabado. Então, um grupo com várias modificações, mas vamos pensar aqui, dentro desse esquema de três zagueiros, o que pode ser feito pelo professor Fábio Carelli. Eu já vou adiantando pra vocês. Eu não vou botar o Abner de zagueiro, não, tá? No gol, Bento, assim. Um Bento que eu tenho escutado. Mas eu vou fazer um elogio, mano. Eu tenho me sentido muito mais seguro com o Bento no gol do que eu me sentia com o Santos, sabia? Vou ser bem sincero. Acho que é um Bento que vive um momento interessante. Um Bento que tá mais ativo nas bolas aéreas. A gente fez essa observação, o jogo dele, mas acho que já foi um pouquinho diferente contra o América. Ah, tem problema na reposição? Cara, até tem problema na reposição. Mas eu acho que o ataque do Atlético também disputa pouco as bolas longas geradas pelo Bento. Então, o Bento no gol. Eu acho meio difícil, assim, uma situação que a gente não veja o Bento. Zagueiro pelo lado direito, Matheus Felipe. Zagueiro pelo lado direito, Matheus Felipe, que é um zagueiro que nem acho que tem ido muito bem contra a equipe do... Nem acho que tem ido muito bem contra a equipe do América, não. Acho que foi, inclusive, o pior jogo do Matheus Felipe. Sentiu uma certa insegurança ali pra jogar em linha alta. Algo que a gente vai precisar tomar muito cuidado. Porque se jogar em linha alta já é perigoso. Imagina jogar em linha alta contra o The Strongest, tá ligado? Então, a altitude, ela aumenta esse risco. O zagueiro pela esquerda, vou botar o Façom. Sabe, acho que é um zagueiro que eu confio. Um zagueiro que vai bem nessa perseguição, nesse acompanhamento dos lances e tudo mais. Então, pensaria sim. Aí, muita gente tá falando o seguinte. Ah, bota o Dedé pro jogo. Vamos ver. Mano, é um risco muito grande, mano. O Atlético precisa desse resultado. Tanto o Dedé quanto o Nico. Que são jogadores que estão voltando de lesão. Aí, muita gente tá falando também. Ah, bota, improvisa o Abner na zaga. Eu não improvisaria o Abner na zaga. Improvisaria um cara que já jogou de terceiro zagueiro. E pode ser importante em outro fator aqui. Que é o Gumoura. Sabe, o Gumoura não é tão alto. Mas você tem Matheus Felipe e o Lucas Façom pra recompensar na bola aérea. Um cara que pressiona bem, marca bem. Boa mobilidade. Então, iria o Gumoura de terceiro zagueiro aqui. Principalmente pensando nessa nova formação do Atlético, né? Aí, pra exá-los. Mas, Canóbio na direita. Acho que o Canóbio é um cara que consegue explorar bem esse corredor. Não vejo muito problema no Canóbio. Ele só precisa ser ativado. Contra o América, a gente ainda demorou pra botar o Canóbio no jogo. Opa! Pra botar o Canóbio no jogo algumas vezes, sabe? Então, acho que... Pensando até mesmo no Façom meter essa bola invertida. O Façom, que é o cara que tem uma boa saída de jogo. Meter essa bola invertida no Canóbio. Ou esse volante pelo lado direito chegar, encostar, gerar jogo. Então, o Canóbio por um lado, o Abner pelo outro. Confesso que eu não gosto muito da ideia do Abner jogando na zaga, não. Acho que qualifica, qualifica. Mas, Façom também qualifica e você não compromete o Abner. Dupla de volantes. Eu iria de uma dupla um pouquinho diferente. Matheus Fernandes e Brian Garcia. Acho que é uma dupla que, inclusive, nem jogou junto em jogos principais. Mas, acho que o Matheus se encaixou muito bem nessa saída de 3 mais 1. Proposta pelo Carilli. E o Brian Garcia é um homem que eu acho extremamente interessante. Acho que ele tem a possibilidade de fazer essa movimentação aqui. Sobe, inverte o triângulo do Atlético. É um cara que pressiona bem. É um cara que cria boas dinâmicas. Sou fãzaco do Brian. Até mesmo pensando em ajudar o Canob. Aí você tem o trio de frente, né, velho? Você tem o trio de frente que é um trio que precisa pensar direitinho. E eu iria, olha isso aqui, de Terence. Já que não tem Marlos. Essa escolha é um pouco óbvia, né? A concorrência dificulta muito essa escolha. Mas, quando você não tem um, sobra espaço por outro. Terence vem sendo um jogador importante nesse quesito também. De chegar mais perto da área. De marcar gols, sabe? Então, acho que pode ser um nome interessante ali pra manter esse volume ofensivo do Atlético, né? Acho que o Atlético vai pra Bolívia com esse grande desafio de fazer com que os gols aconteçam. Acho que vai ser um jogo de muitos gols. Então, o Terence sempre é uma peça importante nesse quesito. Aí você sobra pro ataque. Quem acompanha o canal sabe qual ataque eu vou botar. Sem muito mistério. Vitinho e Coelho. Beleza? Vitinho e Coelho. Acho que são dois jogadores com boa movimentação. Capacidade de finalização enorme dos dois. O Atlético é um time que vem apresentando poucos mecanismos, sabe? Então, acho que é a hora de você finalizar do jeito que dá. E quando a bola chega tanto em Coelho quanto em Vitinho, acho que eles finalizam de maneira mais simples possível. Eles não precisam de tantas jogadas, tantos mecanismos pra buscar a finalização. Então, penso mais ou menos assim. Agora, como vai ser a ocupação de espaço? Beleza. Sobe o Façom. Sobe o Matheus. O Gumora fazendo essa saída por dentro. E o Matheus Chilipe vem aqui. O Brian fica de base no meio campo. Canobre na amplitude. Vitinho na amplitude. Abner de base nesse meio campo. Terence flutuando. Você deixa o Coelho junto com o Terence aqui, sabe? Eu ou Terence mais pra direita ou Coelho mais pra esquerda. É o que eu acho que pode acontecer. Você cria um mecanismo interessante aqui de Façom Abner e Vitinho. Um lado bem construtor, com o Coelho encostando, sabe? Aí você pode ter um Abner tanto por dentro, tanto quebrando uma linha pra essa bola chegar no Coelho e buscar uma finalização. Tanto ativando o Vitinho pra um lado pra encarar o lateral de frente, trazer pra dentro e bater, sabe? O Terence sempre flutuando por aqui, mas com essa capacidade de entrar na área. O Coelho com essa capacidade de entrar na área. Mas o Terence também sendo um meia, né? Não pode ser responsável em relação ao Terence, senão ele vira um atacante mesmo. O Brian e Abner dando uma sustentação por dentro, fazendo o jogo girar, ativando esses jogadores de lado. O Canob também indo pra esse um contra um, procurando fundo a todo momento. Esses jogadores de lado também podem fazer a diagonal pra entrar e buscar a finalização, né? Algo que o Atlético fez pouco. Uma saída de 3 mais 1, o Gumoura, Matheus Felipe, Lucas Façom e o Matheus Fernandes. Acho que é mais ou menos por aí o Atlético atacando. O Atlético defendendo, sem muito mistério, o Gumoura, Matheus Felipe, Façom. Aí você traz o Abner pra completar essa linha junto com o Canob. Os dois volantes na proteção aqui, o Matheus por esse lado, o Brian por esse lado. Aí o Vitinho cobrindo esse lado esquerdo, daí gera uma dúvida em mim, sabe? Até na minha própria escalação. Se é o Terange que compõe pelo lado e deixa o Coelho mais à frente, até pro momento que o Atlético acelerar, já ter a flecha do Coelho pra atacar o espaço, ou se você inverte. Você bota o Coelho, que é um cara mais jovem, um cara que tem mais essa característica de marcação pelo lado pra ajudar o Canob aqui, e bota o Terange pra receber essa bola e segurar, enquanto o time transiciona. Com o Vitinho, com o Abner, com o Coelho, com o Canob, com o Brian. É uma das principais características desse Atlético, né, velho? Uma das principais características desse Atlético é a capacidade de deslocamento rápido, saindo da defesa pro ataque. Então, não é algo que eu gostaria de ver o Atlético perder. Muita gente pode perguntar, ah, mas é jogo pro Dedé? Não acho que seja, mano. Não acho que seja jogo pro Nico. Esses jogadores que estão voltando de lesão, tem que ter calma com eles, tem que ter paciência. Mas é um Atlético que precisa do resultado, então, muito por isso que eu penso em Vitinho, muito por isso que eu penso em Vitinho e Coelho juntos pra buscar essa finalização, buscar esse ataque à área ali, que é algo que os dois oferecem, né? Esse ataque é o espaço. Não são dois atacantes paradões, mas são dois atacantes que têm essa facilidade de entrar na área. Enfim. Valeu, rapaziada. Tamo junto a nós. Obrigado pela moral de sempre. E hoje é dia de liberta. Sempre é um dia mais feliz nas nossas vidas. Espero que termine feliz, né? Essa é a grande expectativa. Depois dá pra ser mais feliz. Aqui é aréalão.